Primeiro, eu queria dizer que eu não tenho toda essa empolgação quando se fala em saída do Braz. É uma coisa que eu falo muito aqui. O problema maior do Flamengo é a estrutura de direção, talvez até muito mais do que nomes. Quando a gente fala em profissionalismo do futebol, eu acho que a gente tem que cobrar profissionalismo literalmente, que as pessoas que estejam à frente do futebol sejam pessoas que vivem disso, que têm dedicação exclusiva, que são reconhecidas pela sua capacidade técnica dentro do futebol e que ganham bem para estar no Flamengo. Para mim, não seria suficiente uma pura e simples saída do Marcos Braz, porque aí a gente colocaria outro VP no lugar. E aí pode ser, o Arthur lembrou, o Flávio Godinho foi VP do Flamengo, o Valim, que muita gente gosta, foi VP do Flamengo. Eu quero saber o dia em que o VP do Flamengo será um profissional do futebol. Será uma pessoa reconhecida por já ter montado bons elencos, por chefiar uma boa equipe de scout, e não simplesmente por ser um sócio ali que consegue angariar muitos votos. Na verdade, nós temos até bons quadros dentro da diretoria amadora do Flamengo. Arthur até citou o Tostes, realmente é um cara de amador, mas inegavelmente incompetente. A pasta finance do Flamengo foi muito bem tocada nos últimos anos, mas já passou da hora do Flamengo dar esse salto. Quando você coloca simplesmente associados do Flamengo à frente do futebol, existe um risco muito grande dele ser escolhido por conta do número de votos que ele possui. Aliás, o Marcos Braz, que já foi chamado até de parceiraço do Landinho, o Landinho usou essa expressão, o Marcos Braz está comigo o tempo todo, é um parceiraço, eu vou com ele até o fim, e aparentemente vai mesmo, aparentemente o Marcos Braz será o VP dos dois triênios do Landinho, entrar em 19, sair no fim de 24. O Flamengo precisa dar esse passo, e eu vejo, não no Dunst, mas nos outros candidatos, uma certa inclinação. Hoje eu estava ouvindo um podcast que o Cleitinho mandou, falando uma entrevista com o MGM, que o Arthur já criou essa sigla aí para ele, Maurício Gomes de Matos, um dos candidatos a presidente do Flamengo, até brinquei com o pessoal, no começo tem um ato falho, que o apresentador fala Flamengo Futebol Clube, achei engraçado, mas muito bacana a entrevista, muito boa, muito bom bate-papo, e ele falava um pouco sobre isso, sobre como o Flamengo precisa dar esse passo, além de diretores amadores, você formar um conselho diretor, com uma espécie de supervisão, mas tirar o amador do dia-a-dia do futebol, para mim o grande problema é esse. É tal Marcos Braz de charuto, é mulando um Eurico Miranda, cantando Real Madrid pode esperar no vestiário. Não é essa a função do VP de futebol, o VP de futebol tem que ser no máximo um supervisor daquilo que acontece, estabelecer metas, cobrar metas, mas jamais estar no dia-a-dia tomando decisões no futebol, até porque ele não é preparado para isso. Existem pessoas muito mais preparadas para isso, e com dedicação exclusiva, aí você não sabe quando o cara está no Flamengo, quando o cara está na Câmara, aí quando ele está na Câmara, ele está batendo boca, agredindo torcedor, que seja um profissional com dedicação exclusiva, até para que ele não precise. Vamos lá, qualquer um, vocês aí, vocês vão fazer um trabalho amador no Flamengo, a não ser que tenha alguém muito rico no chat, vocês vão precisar continuar trabalhando, porque o VP não é remunerado, então vocês vão precisar dar os pulos de vocês aí, continuar no emprego que vocês têm, e ter um expediente à parte no Flamengo. Já aconteceu, muitos no começo, quando entraram com bandeira em 2003, tinha gente que dava expediente à noite, o BAP mesmo fazia isso, dava expediente à noite. Não faz sentido que a gente tenha isso no futebol, sobretudo se o cidadão ainda utiliza a popularidade dele no futebol para virar vereador. Então, para mim, não gostaria que o Braz continuasse no Flamengo, acho que o Arthur, o currículo dele é invejável, a quantidade de títulos que ele tem, alguns eu acho que a gente ganhou até apesar dele, mas eu não vou negar que ele foi um vitorioso dentro do Flamengo, assim como todos dessa gestão. O Flamengo voltou a vencer Libertadores, venceu o Brasileiro, venceu a Copa do Brasil, ganhou praticamente tudo que disputou, os torneios. Então, Braz, tchau, seja feliz, não me apareça mais por aqui, mas que o Flamengo aproveite esse novo triênio para tentar repensar o seu próprio estatuto, porque senão, no lugar do Braz, vai entrar um outro associado do Flamengo, vai entrar algum dos membros do Conselhinho, por exemplo, faria diferença? Não faria a menor diferença. O BAP, inclusive, já fez parte do Conselhinho do Futebol, depois saiu, hoje eu não sei mais a composição, mas então, bom, não sei. Então, para mim, o Flamengo, com essa saída do Braz, e com esse novo triênio, acho que o Flamengo ganha a sua oportunidade de dar um salto, um salto de profissionalismo, se não em todas as pastas, pelo menos no futebol. Acho que, você ter um homem forte do futebol, um amador, acho que fez mal ao Flamengo, muitas vezes, e vamos lá, galera. VP de Futebol é um carguinho disputado, tá? Te dá muita popularidade, pode fazer você virar vereador, pode fazer você virar deputado, você vai aparecer em todos os jornais, agir, os otários aqui do Zona Rubro Negra vão falar todo dia de você, você vai viajar para a Europa, você vai ganhar seguidor, você, porra, seguidor, se você quiser até fechar uma publicidade, você fecha a publicidade lá no Instagram, jogo do tigrinho, olha aqui como eu consigo ficar rico, ou então você faz um negócio de cosmético, passa um filtro solar no rosto, porque você vai... Vai conhecer os melhores hotéis da Europa, melhores hotéis, melhores restaurantes, viagens de primeira classe, Então, assim, Ah, você é igual do Flamengo também? Então, que bom que você vai viajar de avião, vai assistir todos os jogos, então, assim, é muito disputado. Então, vai ser uma briga a tapa para ver quem vai ser o próximo VP amador, que o vitorioso tenha coragem para acabar com esse cargo. Esse cargo faz mal ao Flamengo, essa vice-presidência temática de futebol, lugar de dirigente amador, é, no máximo, controlando aí resultados e supervisionando, jamais tocando o dia a dia do futebol. Mas e aí, Marcos Braz, espero que você cumpra a sua promessa, hein? Porque esse negócio de falar que vai embora e depois falar que mudou de ideia, isso aí é sacanagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, Obrigado.